Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse, ai meu Deus, tá uma beleza Quando eu toco punheta, eu esqueço da vida Meu Deus, assim não dá o meu pão tá cheio de ferido Olha minha vida, olha minha vida Pão tá cheio de ferido, olha minha vida, olha minha vida Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse, ai meu Deus, tá uma beleza Quando eu toco punheta, eu esqueço da vida Meu Deus, assim não dá o meu pão tá cheio de ferido Olha minha vida, olha minha vida Pão tá cheio de ferido, olha minha vida, olha minha vida Senhora, eu te passo então Vou chupar o teu peitinho, vou botar na tua boca Vou chupar tua buceira, com vinho e leite, moça Vou te dar um papo reto, uma na de sul, eu sei Que só vou parar quando falar, eu gostei Você é Rael, ô, você é Rael, ô Tira a roupa, vem pra campo, faz um pouco o seu novinho Você goza na minha língua, teu vaso no teu peitinho Você é Rael, ô, você é Rael, ô Você é Rael, ô, você é Rael, ô Tá ligado? Tira a roupa, vem pra campo, faz um pouco o seu novinho